Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é o cantor e compositor Luciano Júnior. Eu sou aqui da cidade de Bragança, Paulista. E eu estou aqui para parabenizar a revista Ritmo e Melodia pelos 20 anos de existência. Agradecer demais ao Antônio Carlos que está na frente desse projeto e que fez o convite para estar participando de uma entrevista nessa revista maravilhosa. Eu só tenho a agradecer e parabenizar pelo trabalho de todos vocês que fazem parte da revista. E olha, foi uma experiência fantástica para mim estar participando da entrevista da Ritmo e Melodia. Por quê? Porque eu pude dentro dessa entrevista mostrar e falar realmente tudo sobre mim, tudo o que eu penso em relação à música. A revista dá essa liberdade nessa entrevista e também falar das minhas origens. Isso foi muito bacana e fez eu relembrar muitas coisas dentro dessa entrevista. Então eu só tenho a parabenizar por esse projeto. Desejar vida longa e muitas felicidades. Antônio Carlos, parabéns. Muito obrigado. Me senti honrado pelo convite de estar participando. Assim como estou agora de estar podendo dar meu depoimento aqui. E falando que a revista Ritmo e Melodia é sim a melhor revista de música. A melhor revista que fala, respeita e leva sim a música em todas as suas vertentes para todos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço demais. E como eu falei no início, repito agora, vida longa a revista Ritmo e Melodia. Antônio Carlos, parabéns pelo seu trabalho. Um forte abraço a todos que fazem parte da revista Ritmo e Melodia. Valeu! E aí